galera elite de volta nas paradas né, The Hunter Classic pra vocês aqui ó isso daqui já tem uns dias de lançamento mas o Doc ta dizendo que tem uns desconto bons de pato mas aqui não é por isso não galera, dá uma espiada nesse negócio aqui ó vai The Hunter, vai The Hunter cadê, cadê o negócio? sou eu, Baco, Ramon ali eu só mudei de sala ali porque ta começando as críticas ali e eu achei aquele bicho, é aquele bicho que eu quero mostrar pra vocês galera, olha isso de 1.040 a 1.200 ou seja, peso o máximo de 250 a 290 é score máxima, então vamos ver quanto que isso sem vergonha dá o Baco ta com a gente ali meu carinha ta tremendo mais que vara verde sem vergonha eu comecei a caçada lá na casa de cima já to com alguns abates aqui, tem 13 abates confirmados aqui ó eu saí na tenda, desci aqui né, fiz uns abates, um animal marcado e retirei agora pra cabana e to voltando aqui e me aparece esse bicho vamos ver quanto que ele dá né matar um búfalo graúdo é sempre bom esses mais de 250 já merece inclusive uma foto e ele não pode deixar né, passar então vamos que vamos aqui, cadê o bichão olha o tamanho da galhado do sem vergonha ó chega as pontas e é curvado ó topa na outra ali ó uma printzinha básica e vamos ver 1.156.272 galera, é um animal bom tá é, nessa caçada eu peguei um banteng de 250 calma aí, é esse calibre vamos ver aqui, sentado olha aí galera ó o Elite ali com esse trabuco que não é brincadeira ó tá amando o bicho galera então Elite mais uma vez aí feliz em poder trazer pra vocês um abate tão legal tá vendo ó enorme enorme o bicho não é dos maiores dos maiores né é um recorde mas é um animal bem engraúdo mais de 270 pontos beleza então continuem na sessão aí né na high score espero poder trazer mais animais pra vocês aí usei a 9.34 vocês viram com um abate limpo direto nesse pulmão e vamos que vamos fala galera para vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Youth e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera tchau 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 tchau